Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, quarta feira, vinte e três de agosto de dois mil e vinte e três, seis horas e trinta e dois minutos, o seu primeiro noticiário do dia está no ar e vamos aos destaques do programa de hoje, o RCN Notícias de quarta-feira traz os seguintes destaques, após calorão, frente fria, promete derrubar as temperaturas aqui em Três Lagoas, consumidor precisa cuidar para não gastar mais do que ganha, serviço do TJMS estará no bairro Parque São Carlos, é a justiça itinerante, divulgado o resultado da prova de títulos do processo seletivo para o Conselho Tutelar de Três Lagoas. Segundo o batalhão da Polícia Militar, completa trinta e três anos de ação aqui em Três Lagoas. Em nossos estúdios, nós iremos receber integrantes do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste do Mato Grosso do Sul para falarmos de duplicação da BR-262. Dividindo a bancada comigo nesta quarta-feira, Antônio Luiz do Totó, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pela TV. Boa. Mais um RCN Notícias nessa quarta-feira, aliás, Israel, hoje promete. Hoje promete, hoje promete. Gossalves Dias estaria fazendo duzentos anos esse poeta indianista que conta nas suas palavras aí muito da da história brasileira. Ó, tá vendo? Também é cultura, né? Olha aí. Começamos bem o dia já. Por isso você está sintonizado na cultura FM. Bom, vamos para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, que chega com os destaques do setor policial. Bom dia, Albert. Oi, Israel, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência e a Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher, cumpriu quatro, viu? Quatro mandados de prisão em desfavor aí a agressores. Daqui a pouco a gente conta detalhes dessas ocorrências e ontem teve agressor preso, Israel. Muito bem, Albert. Daqui a pouco você chega aí trazendo as notícias do setor policial. Seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos saber a previsão do tempo. Uma forte onda de calor eleva as temperaturas em Mato Grosso do Sul. A quarta-feira promete ser quente na região leste do estado. Em Três Lagoas, temperatura mínima de dezenove graus e máxima de trinta e sete. Em Paranaíba, mínima de dezoito graus e a temperatura máxima de trinta e quatro graus. A parecida do tabuado registra temperatura mínima de dezenove e máxima poderá chegar a trinta e cinco graus. inocência tem mínima de dezessete e máxima de trinta e dois graus. Em água clara, temperatura mínima de dezenove e máxima de trinta e sete graus. Seis horas e trinta e cinco minutos. Vocês já perceberam, né? Foram informados que hoje, a partir de hoje, as temperaturas estarão, ó, lá em cima em elevação. Agora, Totó, ontem já pegou já, né? É? Ontem já foi quente, né? Eita, eu já tava quente pra caramba. A sensação térmica era de quase quarenta graus, mais ou menos. Aham. Tempo e é e é não, de boa. Pra nós, aqui de Três Lagos, é trinta e cinco. Verdade, pra quem tá acostumado aí, é um solzinho pra cada um, né? Pois é. Mas vamos lá. Ó, esse momento. A gente já começa já com vinte e dois graus de temperatura com sensação térmica de vinte e cinco. E a umidade relativa do ar, olha só, gente, como é que vai pegar já. Começa em sessenta e seis por cento e vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Bastante. Vai cair mesmo. A previsão do centro de monitoramento. Vamos abrir a janela do RCN? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos usar as imagens. Hoje, as imagens é do Rosildo Moura. Olha aí o céu de Três Lagos. Olha aí o céu completamente limpo e no horizonte você já vê aquela coloração laranjada, meia cinzenta, ou seja, aquela chuva do final de semana não adiantou muita coisa não, viu? Porque o tempo já volta a ficar seco e aquela poeira volta a incomodar novamente. E a previsão do CENTEC, o centro de monitoramento do tempo e do clima para esta quarta-feira é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias, Mato Grosso do Sul deve enfrentar altas temperaturas que podem atingir 40 graus Celsius. Valores próximos ou até acima da temperatura máxima do ano, que foi de trinta e oito vírgula a sete graus em Pedro Gomes no dia dez de agosto de dois mil e vinte e três. Além disso, são previstos baixos valores da umidade relativa do ar e podem variar entre dez e trinta por cento com destaques nas regiões pantaneiras, sudoeste, norte e leste do estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, que compreende entre dez até as quinze horas, até as dezesseis horas, né Totó? Até as dezesseis horas, a gente nota que o dia está muito quente e seco. Então, evitar essa exposição, tá? Principalmente hoje, amanhã, até sexta-feira, onde os termômetros estarão registrando aí temperaturas altíssimas. E por falar nisso, o João, né, da Defesa Civil Municipal, inclusive, emitiu um alerta ontem, né, pra toda a comunidade treze-lagoense, falando dessas altas temperaturas, tá? Mas antes, vamos rodar uma matéria sobre essa onda de calor, onde eu conversei com a Valesca Fernandes, meteorologista, inclusive do Sentec, e ela explicando o porquê dessa onda de calor. E olha, tem dia e data pra terminar esse calorão. Vamos conferir a reportagem. A partir de quarta-feira até o final de semana, os termômetros em todo o Mato Grosso do Sul deve registrar altas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esse calorão em pleno inverno é decorrente de um corredor de ar quente nas camadas mais baixas da atmosfera. Essa mudança de temperatura é provocada pelo fenômeno El Ninho, que fará que o país registre temperaturas recorde para os meses de agosto e setembro. Em Três Lagoas, a previsão é de que a temperatura máxima possa ultrapassar os 36 graus. O fenômeno El Ninho provoca uma massa de ar quente e seco, que atinge todo o Mato Grosso do Sul. E essa onda de calor deve durar até o sábado, dia 26. Como explica a meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. O que se espera para essa semana, devido à atuação de uma onda de calor, que favorece o tempo quente e seco no estado, então espera-se altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar. Exatamente em Três Lagoas, o que se espera são temperaturas próximas aos 36, 37 graus durante essa semana. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas dão dicas de como suportar esse tempo seco e quente. Tomar bastante água, muita água e só isso, eu acho. Na hora de pôr o neném para dormir? Eu coloco geralmente um modificador ou bacia com água. Ah, tem tomado água, né? Vai hidratar bem e é isso aí. Na hora de dormir? Ah, na hora de dormir tem que ter o ar condicionado, né? E hidratar bem. E a recomendação dos médicos é essa mesmo, manter-se bem hidratado e utilizar umidificadores durante o período noturno. Só que essa onda de calor tem data e dia para acabar, porque no final de semana uma frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul e no domingo tem previsão de chuva para Três Lagoas. E por falar em chuva, de acordo com a previsão do IMET, modelos mostram uma redução dos índices pulviométricos no mês de julho e início de agosto. Voltam com mais regularidade no final do mês de agosto e acima da média no mês de setembro em Mato Grosso do Sul. Após as altas temperaturas, o calor terá declínio na próxima semana com a passagem de uma frente fria vinda do sul do país. A partir de sábado as temperaturas começam a ficar mais amenas e no domingo a passagem de uma frente fria irá favorecer chuvas bem localizadas, mas o grande destaque do avanço dessa frente fria é a queda nas temperaturas com valores entre 13 a 15 graus, principalmente entre o domingo e a segunda-feira, em máximas em torno de 23, 24 graus. Muito bem, senhoras e senhores, então você que está me acompanhando pela TVCHD canal 13.1, pela Cultura FM, pelas plataformas digitais do Mark Zuckerberg, já está ciente que esse calorão vai castigar, né? Vai, vai castigar. Quarta, quinta, sexta, aí no sábado promete já dar uma amenizada. Do domingo, aí você prepara a tua saúde porque vem uma chuva, alivia o calorão e as temperaturas despencam. É, parece que a semana toda, né? Na próxima semana. Eu estou vendo aqui, inclusive, no aplicativo de meteorologia aqui, né? É 14 graus a mínima para segunda-feira. Olha só. Na terça, quanto está marcando o teu aí? O meu, já no, né? Segunda-feira é 16. Aí, ó. Segundo, é. Independente ou não, pra, pra, onde está, está comentando com a Kelly Martins, a nossa coordenadora de jornalismo, justamente essa, essa questão da sensação térmica. Porque o teu corpo está acostumado com este calorão. Verdade. É, você sofre mais quando despencam as temperaturas, quando as temperaturas são mínimas. Porque é realmente, 16 graus não é tão frio assim. Não. Mas, pra quem está acostumado com 35 graus, veja a diferença. Verdade. Ou seja, semana que vem, um frio aí, pra despedida do mês de agosto. E por falar nisso, hein? Olha, 2023, tá de parabéns, hein? Parece que foi ontem que nós estávamos falando aí de, da, do Natal, mês de agosto, já tá. Já começamos a escutar o ho, ho, ho. Verdade, hein, Totó? Já tá pertinho aí, já. Pois é. E esse ano tem presente, inclusive, né? Tem? Tem, o João. Ô, rapaz! Ô, João! Esse João, dia 14 de setembro, o João. Já estaria aí, vai estar aí, vai estar no Natal aí, junto com a gente aí. É, rapaz, a ansiedade já começa a tomar conta deste repórter que vos fala. Não imagino. Vamos conferir agora o alerta, por falar em João, vamos do João Luiz, o coordenador da defesa civil aqui de Três Lagos, fazendo esse alerta pra essa onda de calor também, que vem castigando, né? Mato Grosso do Sul. Estamos recebendo uma massa de ar quente e seco, o que faz necessário um cuidado maior com a hidratação e evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente nos horários de pico. A temperatura pode chegar até 40 graus aqui na nossa região. Para o sábado, é esperada a chegada de uma frente fria com a possibilidade de chuvas e no domingo, início aí com a queda da temperatura chegando a mínima em torno de 8 a 12 graça. Vamos evitar colocar fogos em lixo e em terrenos baldios. Muito bem, agora aproveitar esse momento de seca pra atear fogo em quintal, terreno baldio e principalmente pra queimar o lixo é um péssimo costume, né? Eee... Pode, pode, você pode até achar que está resolvendo o seu problema, só que você está incomodando todos os seus vizinhos e pode causar um acidente. Já pensou? Perder o controle e isso torna uma tragédia? Olha, vem falar aqui pra mim que, ah, eu consigo, eu faço lá o meu acero e esse fogo não, não, não. Não cola mais. Não, não dá certo. É uma cultura que precisa acabar de vez essa questão de ficar tendo fogo em lixo, em quintal e principalmente no terreno baldio. Não dá mais. É aquela, mesmo se juntar um montinho de folhas ali, não dá certo. Ainda mais no tempo seco em que estamos vivendo aqui, na região que nós estamos. É complicado. É complicado e perigoso, muito perigoso. Muito bem. Ó, e por falar nesse clima seco, a informação que eu obtive agora pela madrugada, um menino de cinco anos, identificado como Pietro Gabriel Arguello, morreu na manhã de terça-feira, né? Após uma semana, após ser picado por um escorpião, na casa onde ele morava no bairro Parque Estoril, em Ribas do Rio Pardo, da cidade, 230 quilômetros de Três Lagos. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, né? A mãe do menino preparava ele pra ir para a escola e ao calçar o sapato foi picado pelo escorpião que estava dentro do calçado, gente. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Maria Marques Domingues, no município de Ribas do Rio Pardo, mas por conta da gravidade, foi transferido para a capital. Pietro ficou internado em estado grave no Hospital Regional até terça-feira, quando não resistiu e veio a óbito. Segundo, né? Aí as informações da imprensa local de Ribas do Rio Pardo, este é o primeiro óbito por picada de animal peçonhento registrado na cidade de Ribas do Rio Pardo. No entanto, Ribas do Rio Pardo registra um alto índice de picadas nas últimas semanas. Gente, fica o alerta justamente por conta aí do tempo, da temperatura, o aparecimento e o surgimento desses animais peçonhentos dentro de casa. Vai calçar o calçado, né? Vestir o calçado, olha, pelo amor de Deus, vê com segurança, porque realmente é perigoso e em Ribas do Rio Pardo registrou essa morte deste menino aí, né? Infelizmente, o Pietro não resistiu e morreu. Cinco anos tinha o menininho, né? Muito triste. Seis horas e quarenta e oito minutos, vamos para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, que chega com os destaques do setor policial. Albert. Pois é, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, pra você que tá ouvindo a gente pela Cultura FM, pra você que tá assistindo pela TBC, canal treze ponto um. Vamos falar aqui do trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, aqui em Três Lagoas. Estamos vivendo aqui o agosto lilás, né? Então, é a prevenção aí contra a violência contra a mulher e ontem foram cumpridos no total quatro mandados de prisão, expedidos aí pelo Poder Judiciário relacionados a diversos crimes. Entre eles, o descumprimento de medidas protetivas como lesão corporal estupro, todos, né? Foram cumpridos em menos de uma semana. Então, belíssimo trabalho aí da Delegacia de Atendimento à Mulher. Vamos começar aqui, ó. Um, na semana passada, na quarta-feira do dia dezesseis, foi cumprido aí um mandado de prisão, eh, mandado esse no bairro Winter Lagos, eh, em desfavor de um homem que, olha, rotina, era rotina, viu, Israel? Esse homem, ele estava agredindo a companheira dele rotineiramente, portanto, a polícia, né? A Delegacia de Atendimento à Mulher foi até a essa residência e conseguiu aí prender aí o agressor. Agora, os outros três foram cumpridos dois deles referentes a descumprimento de medidas protetivas, sendo que um deles, o agressor, valeu-se da saída temporária do regime semiaberto durante o dia dos pais. O que que ele fez? Ele não podia ir até a casa da mãe. Ele foi até a casa da mãe e imediatamente também foi preso, não poderia ir na casa da mãe, viu? E ontem, após investigação pela Delegacia de Atendimento à Mulher, que durou aí mais de vinte dias, Israel, foi deferido também um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro. Esse aqui é um pouco mais grave, viu? Crime de estupro, né? O agressor que já se encontrava temporariamente no estabelecimento penal de Bataguaçu, agora vai ficar preso em definitivo, viu? Agora esse mandado já saiu mesmo em definitivo, vai ficar preso, portanto, então, cumpridos aí quatro mandados de prisão expedidos pelo poder judiciário relacionados aí a esses crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e estupro, todos esses resolvidos, né? Essas pessoas aí, esses agressores aí colocados atrás das grades aí em menos de uma semana, Israel. Belíssimo trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Transagoas, à frente o delegado Matheus Palma e também a delegada Letícia Móvis. Muito bem, Albert Silva, obrigado pela sua informação, daqui a pouco você chega aí trazendo mais ocorrências do setor policial. Seis horas e cinquenta e um minutos e atenção os moradores do Parque São Carlos, porque amanhã, quinta-feira, vinte e quatro de agosto, a unidade móvel da justiça itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estará aí no bairro, né? No bairro Parque São Carlos, das sete às onze horas da manhã, prestando serviço gratuito a todos os moradores da região. O ônibus do TJMS ficará na escola municipal Parque São Carlos. O serviço é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda a população. O serviço do TJMS, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vai até quem precisa para levar o atendimento solução de conflito. Sobre os atendimentos que são oferecidos à população, é união estável conversão em casamento, apresentar certidões atualizadas de até noventa dias. Justiça itinerante oferece os seguintes serviços que são prestados exclusivamente na forma consensual, como um acordo entre as partes. Divórcio consensual, apresentar também as certidões, pensão alimentícia, guarda consensual, investigação e reconhecimento de paternidade e maternidade, ação de cobrança, indenizações, acidente de trânsito, entre outros. Se as partes não estiverem de acordo, né? A justiça itinerante não faz o atendimento. Nesse caso, recomenda-se comparecer ao setor de atendimento do Juizado Especial Cível, procurar assistência na Defensoria Pública Estadual, no núcleo de prática jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ou contratar um advogado particular, caso o indivíduo tenha condições, né? São atendidas causas de até 40 salários mínimos, causas de até 20 salários mínimos, não necessitam de advogados ou defensor público. Acima disso, a assistência de advogados ou defensor público é obrigatória. Então, amanhã, 24 de agosto, Escola Municipal do Parque São Carlos, localizado na Rua Irmãos Cameste, número 688, no bairro Parque São Carlos, o ônibus da Justiça Itinerante estará lá das 7 horas, das 7 às 11 horas da manhã, tá bom? Pra você, toda a comunidade daquela região. Telefone pra contato, 67-39-29-1976. WhatsApp, 67 também, tá? 99-609-08-64. 99-609-08-64. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, aquele bom dia especial, pessoal que está interagindo conosco pelo facebook.com.culturatvc, facebook.com.jpnewsms. Curta, comente e compartilhe à vontade. Lúcia Rosa, bom dia e boa quarta-feira pra todos. Um beijo pra você, Lúcia, obrigado. Evaldo Santos também aqui passando pra desejar um bom dia. O Gilson Botaro, a Gedalva Tenora Correia, bom dia, que essa quarta-feira venha cheia de notícias boas. Muito bem, Gedalva. Inclusive, né, Gedalva, a nova regra fiscal foi já aprovada, né? Você vê como que os políticos lá estão pensando na gente, viu? Essa é a boa notícia. Você queria? Então tá aí. A Marlene Clivate, cadê a Ana, Totó? Ah, é, não sei. Tá de férias. Tá, eu acho que deve estar lá pras Maldivas, alguma coisa. Curtindo as férias, isso aí. Tá, é. Você já falou, né? Foi um porto seguro, viu? Falamos ontem disso. É. José Batista também tá por aqui, bom dia. Noemi Medeiros, bom dia, meninos abençoados. Um beijo, Noemi. A Dina Souza tá aqui, bom dia. Luiz Henrique Carvalho. A Gedalva, inclusive, tá pedindo pro governo parar de entregar kits de aparelho de TV e começar ainda a entregar umidificadores, porque as crianças e os idosos são os que mais sofrem com esse tempo seco. Boa pedida. É um palpite dela, tá bom. Agora, se vai atender, já dá. São outros 500, mas tá aí. Simone Queiroz, bom dia a todos. Eu e meu filho Daniel estamos ligadinhos no programa. Um abraço pra Simone e pro Daniel. E a Vilma Catânia, bom dia. Leila Silva, falando do menino lá em Ribas do Rio Pardo, que morreu decorrente aí uma picada de escorpião. Que triste, muito triste mesmo. Dina Andrade, Isaquel Rosana e a Jaqueline Lopes Paz. Bom dia, Israel. Ó, tem recado aqui também no nosso bote aqui, no nosso... Opa! É, no, no, no 3509-7500, nosso WhatsApp. Você pode usar, inclusive, também pra participar aqui e... De promoção. Também, é, das promoções e também reclamação. Aliás, uma reclamação muito séria. A Cíntia Poliana Gonzaga Dias tá dizendo que, ó, amanheceu sem água... E, ó, no bairro Jardim Carandá. O Maristela também, viu, o, 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 o Cíntia. Vamos anotar aqui, ó. E a Sanessu não avisou nada. É, exatamente. Jardim Carandá. Tô notando. E o Maristela, que é onde eu moro. Ah, tá. Também tá sem água também. Maristela. Então o senhor não tomou banho de cedo? Não, a gente tem que ter uma caixa d'água pra essas situações, né? Porque não deveria. Não seria necessário. Afinal de contas, você faz um contrato com uma empresa que diz que vai fornecer água pra você todos os dias. Rapaz, se ficar o dia todo hoje sem água, fica complicado. Aí fica. Porque o calor que vai prometendo já tá... Qual que é a temperatura nesse momento? Nós começamos com 22. Isso. Já deve tá aí, já subiu ou ainda permanece nos 22? Não, ainda permanece nos 22 ainda. Mas, olha... Mas a sensação térmica é maior. Tá 23 agora e sensação térmica de 25. Cintia, nós vamos entrar em contato aqui com o pessoal da Sanessu e pedir esclarecimento do porquê da falta de água. E, na verdade, pedir, na verdade, pra que volte, né? Se restabeleça aí o serviço da Sanessu aí no Jardim Carandá. Ela mandou aqui no Facebook do Cultura. Também mandou, né? Mandou. A Maria Aparecida dos Santos tá dando aqui um bom dia pro Israel. Obrigado, Maria. E também pro Totó. Ela disse que tá ligadinha no Interlagos. Bom dia. Olha aí, o bairro Interlagos, 100% Cultura. Isso. Não é isso? Muito bem. Bom, aqui o Mazola tá aqui mandando aqui o vídeo. O grande atleta Mazola mandando uma mensagem. Ele mora no Jardim Maristela e realmente está sem água. Nós vamos entrar em contato com o pessoal da Sanessu pra pedir pra que volte. Aí restabeleça o serviço. Inclusive, o Mazola mandou aqui um bom dia a todos aí da redação. Tá assistindo a gente lá pela TVC. Legal. Grande atleta, né? Mazola, corredor nato aqui de Três Lagos. 6,58. Vou falar pra você agora de Grupo RCN. Paga o seu boleto. Essa promoção que é um sucesso. Ontem nós tivemos o sorteio de 100 reais. Já pensou? Em pleno dia 22, quando as contas bancárias já estão naquele deserto. Sem nenhum vintém. A minha está assim. É. Só aquele... Eu lembrei justamente disso, daqueles filmes de faroeste. Quando mostrava deserto, aquele rolo de mato rodando assim com o vento. É assim que se encontra a minha conta bancária nesse dia. Agora você imagina. No dia 22 você poder ganhar 100 reais. Ah, meu amigo. Faz toda a diferença. Vem pulando, garopinha. Por isso eu te convido a participar. Grupo RCN paga o meu boleto. Essa promoção que tem duas formas. A primeira você anota a senha de todos os programas aqui do Grupo RCN. O RCN Notícias tem uma senha. O TVC agora também tem. O Toca Todas. Bom dia. Alô Cultura. Alô Cultura. Né? Todos eles tem uma senha. Aqui é Boleto Elétrica 3. Isto. Aqui. 3509-7500. Ah, tá aí, ó. Aqui, ó. 3509-7500. Manda essa mensagem. Boleto Elétrica 3. Pronto. Pronto. Já está concorrendo. Está concorrendo. É muito fácil, né? Ah, não. O que que é isso? Para ganhar cenzinha. No mínimo, tá? No mínimo, cem reais. No mínimo. Porque tem prêmios de cem, duzentos, trezentos, quatrocentos reais. Quer aumentar a chance? Basta comprar nas lojas participantes. Aí, meu amigo, no ato da compra, do pagamento, você escaneia o QR Code. Pronto. Também é muito fácil, né? Aí é quinhentos reais. Para você e cem reais para o meu amigo vendedor, para a minha amiga atendente aí. Também ganha essa bolada. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Se eu pudesse participar. E o Durgê tem que só anunciar aqui e não podemos, né? Entrar no jogo. Ai, cem reais. Olha, já ia fazer um nivelo de um alívio. Como a chuva, nós estamos aguardando para aliviar esse calorão que está chegando. Sete horas e um minuto. Uma pausa, tomar aquele cafezinho e volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3.565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp 998955576. www.trêslagoasolar.com.br Agora, sete horas e quatro minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Desta quarta-feira, vamos agora falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular. Tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para você de Três Lagoas e também de toda a região. Israel, sou eu. Muito bem, Totó. Ó, ainda hoje nós iremos falar sobre aí a luta, né, para a duplicação da BR-262, principalmente nesse trecho de Três Lagoas até a capital, porque realmente essa BR, essa rodovia federal, está aí sendo esganada, porque aumentou e muito o fluxo de veículos e precisa realmente de uma atenção por parte da classe política, né, porque realmente precisa da duplicação. Principalmente quando a pessoa vem pela Marechal Rondon e entra no Estado, é grotesca a diferença da rodovia, né? Você vem numa rodovia dupla, aí chega aqui no Mato Grosso do Sul, tem que encarar a BR-262, viu? Muitas vezes sem acostamento, já é uma rodovia de pistas simples, né? Complicado, mas daqui a pouco a gente vai falar mais que o pessoal está chegando aí para participar dessa entrevista, dessa luta, né? Porque agora, 7 horas e 6 minutos, voltamos para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva e mais notícias do setor policial. Albert? Pois é, Zé, a gente continua aqui na frente do terceiro DP aqui em Três Lagoas, em frente também aqui do batalhão aqui da Polícia Militar, aqui também no nosso município, né? E a gente continua falando das ocorrências registradas nas últimas 24 horas no plantão policial aqui em Três Lagoas. A Polícia Civil, por meio aqui, ó, da terceira delegacia, cumpriu aí, né? O mandado de prisão em desfavor a um homem. Um homem esse que tem 36 anos, teve esse mandado aí expedido em virtude da autoria de uma série de furtos que vinha ocorrendo aí nos últimos dias. Aí a equipe da terceira delegacia identificou o suspeito, que é responsável por uma sequência de furtos que vinha causando prejuízos, insegurança aqui no nosso município, foi localizado detido, né? E também foi encaminhado aí pro sistema prisional, onde vai ficar a disposição da justiça. Esse homem, Zé, o que tem 36 anos, já era muito conhecido, um velho conhecido aí da polícia. Viu, a polícia identificou, prendeu ele mais uma vez, mas nos últimos dias ele vinha causando aí uma série de furtos aqui no nosso município. A polícia conseguiu identificar e prender. Agora ele foi encaminhado aí pro sistema prisional. Menos um, viu? Menos um aí, né? Pra atrapalhar aí o sossego da nossa cidade, Zé. O Albert Silva trazendo os destaques do setor policial. Ô Albert, aproveitando que você tá nas ruas aí de Três Lagoas, porque o clima aqui dentro do estúdio, né? Por conta da aparelhagem, a gente desfruta aí do ar-condicionado. Mas eu gostaria de saber a sua sensação aí nesta manhã de quarta-feira, já nas ruas de Três Lagoas, às 7 horas e 8 minutos. Tá calor já por aí, Albert? Bom, eu sou uma pessoa que sinto muito frio, né? Eu sinto muito frio, eu sou muito frinhento, né? Então sempre eu apareço com jaqueta. Hoje, né, já não tô com a jaqueta aqui. A sensação tá bem tranquila, as pessoas, né? Então, né, a gente vê que as pessoas não estão usando aí os agasalhos, né? Nós estamos aqui, Zé, aqui perto aqui do batalhão da polícia, né? Segundo batalhão aqui da polícia militar aqui em Três Lagoas, que daqui a pouquinho também a gente vai falar do 33º aniversário do segundo batalhão. Mas as pessoas que estão indo aqui, levando pra escola, o pessoal que tá indo trabalhar, a gente já não vê, né, o pessoal aí de blusa. Olha só esse motociclista aí, ó, já não tá de blusa, né? Então aquela onda de calor que o Antônio Luiz falou, né, vai se concretizar. Parece que tá se concretizando aí, porque em vista de segunda-feira aí de ontem, que amanheceu um pouquinho, meio frio, com a temperatura aí, né, ainda, né, não tão baixa, mas amena, né, hoje já é diferente. Parece que vamos ter aí, né, uma quarta-feira aí de calor. Muito bem, seu Alves, obrigado pela informação. Daqui a pouco você volta aí, né, pra falar aí do aniversário, do 33º aniversário do 2º Batalhão da Polícia Militar, memorando hoje, né, esses 33 anos aqui em Três Lagoas. Falar um abraço pra Selma Carneiro, bom dia, iniciando com calor e sol forte, exatamente, Selma, e também pro meu amigo Marcelo Batista, que também está sintonizado acompanhando o RCN Notícias desta quarta-feira. Sete horas, dez minutos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas publicou no Diário Oficial de terça-feira, 22 de agosto, né, a divulgação do resultado da prova de títulos utilizados para o processo seletivo dos titulares e suplentes do Conselho Tutelar que irão atuar durante os anos de 2024 a 2028. De acordo com o documento, a prova de títulos tem caráter classificatório e não receberão pontuação os candidatos que apresentarão os títulos que não possuíam cargo horário, período do curso, nome da instituição com timbre ou carimbo impresso, assinatura do responsável pela instituição com identificação ou carimbo, autenticação e entre outros constantes do edital de abertura do certame. O candidato que discordar do resultado poderá entrar com recurso de terça-feira, dia 22, até a data de hoje, 23, com a empresa FAPEC. De acordo com os documentos, o recurso deve estar devidamente fundamentado e instruído em formulário específico e deverá ser escaneado e enviado no formato PDF pela área do candidato. Na aba do recurso, no endereço eletrônico, concurso.fapec.org, o arquivo não poderá exceder o tamanho de 2 MB, vale destacar que não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente via postal, via fax ou correio eletrônico, o e-mail. Só para a gente reforçar, há poucos eu e Toto falamos da BR-262, vai acontecer na quinta-feira, na noite de quinta-feira, uma audiência pública na Câmara Municipal, por isso nós iremos receber aqui integrantes desse movimento, que pede a duplicação para falar dos problemas e, claro, também dessa audiência. Sete horas e onze minutos, vamos de informação. Com várias ações para a renegociação de dívidas, muitos brasileiros conseguiram limpar o nome e voltar a ter crédito na praça, mas é preciso cuidado para não sujar o nome de novo. É aquela falsa sensação de estar aí com liberdade para gastar. Cuidado, gente, cuidado porque é realmente perigoso. E um dos vilões, sem dúvida nenhuma, é o cartão de crédito. Está no jeito? Vamos conferir a reportagem. Passada a temporada dos programas de renegociação de dívidas, o consumidor precisa ficar atento para não cair na cilada do nome sujo. A principal orientação é o básico, não gastar mais do que ganha. Em julho, o governo federal ofereceu duas oportunidades para renegociar dívidas dos brasileiros, o Desenrola Brasil e o Renegocia. O Renegocia atendeu, entre as lagoas, 403 consumidores, entre os dias 24 de julho e 11 de agosto no Procon. A técnica administrativa Priscila destaca que o órgão tem resolvido 90% dos casos. Olha, eu diria que nós temos um procedimento que funciona e que é bastante eficiente aqui no Procon. Nós tivemos aí uma média de pelo menos 90% dos casos que foram solucionados através dessas iniciativas e dentro desse procedimento que nós utilizamos aqui no Procon. O Zagoense tem se preocupado em limpar o nome nos últimos meses? Olha, eu acredito que dentro desses seis meses o Três Lagoense realmente tem se preocupado e dentro desse período que nós fizemos até o dia 11 do 8, agora que finalizou recentemente aqui, né? O Três Lagoense realmente procurou o Procon e foi atendido aí dentro de suas demandas. O seu Rosário teve trabalho para limpar o nome. A fraqueza era nos gastos dos cartões de créditos. Agora ele diz que pretende ter mais cautela na hora de comprar. É só manter as contas em dias e manter reguadamente, mas não cair na maior filha, né? É porque cair na tentação com os cartões de crédito, né? Já o Jefferson, que trabalha como pedreiro, conta que emprestou o nome a uma pessoa que acabou não cumprindo com o combinado. Ficou com o nome sujo. Parcelou a dívida, quitou. Já tá com o nome limpo na praça. Eu perguntei a ele se ele emprestaria o nome de novo. E ele... Negativo. Na verdade, meu nome tá sujo, não é por culpa minha. Mas eu não posso falar. Eu não posso falar, mas agora eu creio que tá limpo. Ficou aprendizado também, né? Na educação financeira, né? Verdade. De acordo com o mapa da inadimplência do Serasa, o número de brasileiros que não conseguem pagar suas contas teve uma queda no mês de julho. Uma redução de 34 mil pessoas com relação ao mês de junho. Os bancos não apresentaram dados parciais sobre Mato Grosso do Sul. Mas no Brasil, em duas semanas, foram negociados 2,5 bilhões, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. É necessário entender o básico. Não dá pra gastar mais do que ganha, nem comprometer muito a renda com parcelamentos. Vai algumas dicas de especialistas pra dar aquela ajuda na educação financeira. Dica 1. Conheça o seu eu financeiro. Saiba quanto é o seu ganho líquido, não ganho bruto. Quantos são seus gastos? Quais suas prestações, dívidas e financiamentos? Isso ajudará você a controlar os seus gastos excessivos e evitará que você gaste mais do que pode pagar. Dica 2. Evite dívidas novas. Agora que você conseguiu limpar o nome, é importante evitar acumular novas dívidas. Compre apenas o que você pode pagar à vista ou em parcelas sem comprometer o seu orçamento. Dica 3. Crie uma reserva de emergência ou a conhecida reserva de tranquilidade. Ter uma reserva de dinheiro para emergências é fundamental para evitar recorrer a empréstimos ou crédito, caso algo inesperado aconteça. Dica 4. Acompanhe suas finanças regularmente. Revise o seu orçamento, suas finanças, para ter certeza de que está no caminho certo. Isso também ajudará a identificar áreas onde você pode economizar ainda mais. 7 horas e 16 minutos. Então, para você que conseguiu renegociar suas dívidas, voltou a ter crédito no mercado, voltou a ter o nome limpo, cuidado, e o vilão é o cartão de crédito. Né? Esse é o vilão. Não precisa ter medo dele, não. Simplesmente tem que cancelar, acabar com ele. Acabe com ele. Porque, infelizmente, a educação financeira, o povo brasileiro não tem. É verdade. Não estou falando com soberba, não. Também sofri por conta do cartão de crédito. Sim, até aprender. Até aprender. Tem aquela coisa, que às vezes a gente olha para o limite do cartão de crédito e acha que isso faz parte do seu salário, né? Do seu orçamento. E, na verdade, não é um acréscimo, não. Ali está uma dívida. E a operadora gosta de aumentar o seu limite. Puxa, gosta. Como eles gostam de aumentar o limite. Como para você... Ó, a operadora de crédito olha para você e fala assim, olha, você tem tanto de dinheiro para gastar. Foi eu, hein? Estou fora, estou fora, estou fora, estou fora. Sete horas, dezoito minutos. Um abraço e um bom dia especial para o Izaquel. Izaquel Rosana está dizendo que está sem água lá no Jardim Carandá desde as três horas da manhã. Vamos entrar em contato. Já entramos em contato, né? Com o pessoal da Sanessu pedindo aí restabelecimento e os motivos porque está sem água. No Jardim Maristela também. Já reforçando aqui também, mandando mensagem dizendo que não tem água. Bom dia para o Cícero Flamenguista e também para Sayuri Baez. Bom dia. Bom, sete horas e dezoito minutos. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do RCN Notícias o Suede Torres, integrante do Conselho Interativo de Segurança Micro Regional Leste de Mato Grosso do Sul e o Dejair Martinez, que faz parte do Três Lagoas no Trilhos do Futuro. Sobre, nós vamos falar sobre a audiência pública BR-262. Primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, vamos lá. Desde quando, né, já tem essa discussão da duplicação da BR-262? Bom, eu vou falar dessa parte porque a BR-262 foi uma estrada que foi asfaltada às pressas, com pouca verba e uma estrutura bem reduzida. Nós vimos que alguns trechos da estrada foram muito bem feitos, com base de cascalho e o asfalto, mesmo com o trânsito pesado, ele não degradava. E um determinado trecho da estrada, mais precisamente de Água Clara até Translagos, ela não teve uma base muito bem feita e o asfalto não aguenta muito tempo. Então, nós vimos há muito tempo pedindo a recuperação do asfalto simples da BR-262. A nossa regional é de Translagos, de quilômetro zero, até a entrada, o trevo de entrada Santa Rita do Pardo, que é depois do posto Mutum. Ali é a regional de Translagos, compreende esse trecho. Da entrada de Santa Rita do Pardo até Campo Grande é a regional de Campo Grande. Então, o nosso trecho era esse. Então, a reivindicação nossa era a recuperação desse trecho. Então, é uma reivindicação já bem antiga, já tem anos, já. E só vem cada vez com a chegada de indústrias, com a chegada de novas empresas, só vem complicando ainda mais, estagnando, né? Sim. Aconteceu isso. Foi feito o asfalto, o DENIT, antigamente, era DNR, deixou o asfalto, ele foi se degradando, degradando, cada dia mais, você chegou a um ponto que não tinha mais asfalto, só buraco, e depois começaram com muita lentidão fazer os tapas buraco. A nossa estrada até hoje tem trecho que nem acostamento tem ainda, é uma pista simples, você vê, um absurdo, né? E não tem manutenção à estrada, infelizmente é isso. Agora, hoje, nós já passamos desse ponto, então nós precisamos não só da recuperação total da estrada como também da duplicação. Bom, e ontem, né, Jair, vocês ocuparam lá a sessão da Câmara Municipal justamente para falar dessa audiência que acontece nessa quinta-feira. Isso, existe uma mobilização muito grande da sociedade como um todo, né, poder público, poder federal, as entidades como todas representadas, para a gente criar uma situação onde a gente possa ter uma definição para a 262. O volume de transporte em cima dela, talvez, não pelo volume de carro, mas pelo volume de carga, vamos dizer assim, está ficando difícil de andar na 262. A gente vai a Campo Grande constantemente e cada dia é uma loteria. Você sai, mas você não sabe como é que você vai chegar, né? E além disso, ainda tem outros itens que a gente vai debater aqui também. Então, tem tudo isso aí. Pois é, essa questão de segurança e da qualidade, isso aí muita gente vive, né? Principalmente quem tem familiares em Campo Grande precisa ir para Campo Grande. Aquele trecho quando chega em Ribas do Rio Pardo está intransitável, intransitável. Agora, você precisa se deslocar. Muitos empresários também precisam buscar suas encomendas, buscar, infelizmente, a 262 está completamente abandonada. essa audiência tem alguma representação, consegue, já tiveram uma atenção de deputados federais, da classe política, já sinalizaram aí levantar também essa bandeira? Sim, sim, inclusive já está confirmado nessa reunião vários prefeitos da região que englobam os usuários da 262, prefeito de várias cidades adjacentes, prefeito também de Três Lagos confirmou presença, deputados estaduais já estão se deslocando para cá também, deputados federais que já estão imbuídos na causa, talvez não presencialmente nesse primeiro momento devido à questão em Brasília, votações, essas coisas, mas já existe um trâmite, um cronograma a ser seguido após essa audiência também e está sendo inserido aí todos nesse contexto. Falar um pouco de Jair, dessa questão também, outra questão que acontece com frequência são os, além dos acidentes com os usuários, sim, além desses acidentes, os acidentes também envolvendo animais silvestres. Certo, é, isso é um, é uma bandeira que eu levanto há muito tempo, Israel, porque é o seguinte, a gente transita não só na 262 também, aqui eu quero fazer um parênteses nas MS adjacentes e a gente tem visto uma situação assim precária em relação principalmente à manutenção lateralmente da pista, a sinalização, essas coisas, a gente vê muitos lugares que existem reservas biológicas e não existe um corredor, não existe um redutor de velocidade, uma passagem subterrânea para esses animais, a gente vê exemplos aí, por exemplo, no estado de São Paulo que a gente anda muito também, eu tomo até como exemplo a reserva do Morro do Diabo aqui entre Teodoro Sampaio e Rosana, você transita 17 km dentro de uma reserva biológica e você não vê animal atropelado, por quê? Porque lá tem todo um cuidado nesse sentido, existe passagens, existe telas protetoras, existe redutores de velocidade, então eu acho que também falta nesse quesito a gente ter esse trato com a 262, você imagina uma anta, você batendo uma anta a 90 por hora, você está morto, eu andei muito à noite nessa rodovia, hoje eu evito em caso, em último caso mesmo, essas fotos que você trouxe para nós que a gente estava exibindo há poucos, foram todas elas aqui na BR-262? A maioria na BR-262, outras, a questão, essa aí é 262, outras são questões de, pelo menos mato, essas coisas são nas MS adicionais, essa aí é 262, quilômetro 281, essa é o quilômetro 79, aqui depois Garcia, então a gente, e aí, nesses lugares são corredores, eu falo porque várias vezes já passei ali, existe animal atropelado nesses locais, então tem vários pontos críticos, o quilômetro, 110 ali, por exemplo, antes do pombo, depois do pombo, ali é crítico também de animais, então assim, existe alguns corredores, então nós precisamos fazer alguma coisa, a MS 320 já estão com essa preocupação, a rodovia estadual aqui, já estão colocando cercas para os animais canalizarem. A própria BR-262, eu tive a oportunidade de até recorumbar, a própria BR-262, se eu não me engano, salvo engano, depois de Miranda, quando já está realmente dentro do Pantanal mesmo, do Mato Grossense, tem um trecho ali que eles colocaram cercas para que os animais não atravessassem de um lado para o outro na BR, na própria BR-262. Isso. Agora, por que esse cuidado também não tem que estender aqui, né? é, justamente, e uma coisa que eu noto também lá entre Miranda e Curumbá, existem muitos redutores, quer dizer, eu não posso fazer de repente uma passagem subterrânea, mas eu reduzo, eu parecia que existia 47 radares de Miranda a Curumbá, a distância não é muita, mas por quê? Justamente nos corredores, a pessoa dá uma aliviada, dá tempo de ele ver se o animal está transitando ou não, ele freia, eu vejo aqui na Raposo Tavares, inclusive eu vi uma reportagem sobre isso, existem os lugares de passagem e é interessante, porque tem animais que ele não passa no terreno molhado, ele só passa no terreno seco, então, é a característica de cada animal, não adianta você desviele para um córrego ou alguma coisa, mas tem animal que não transita num córrego, transita num lugar seco, e uma reportagem que eu vi sobre a Raposo Tavares sobre isso, e era uma preocupação deles nesse sentido também, então você vê de Epitácio a Prudente, a Raposo Tavares tem cerca, tem travessia, tem lugar que eles tiraram aquele muro que divide as rodovias e colocaram alguma coisa para os animais transitários, então nós temos que ter uma preocupação nesse sentido também. Além de tudo isso, né, Jair, eu até gostaria de chamar a atenção aqui do Suede, além de tudo isso, nós estamos falando de um estado, de uma região de Mato Grosso do Sul que está em franca expansão, agora você imagina, nós temos duas indústrias de celulose, várias indústrias de outros segmentos, uma super indústria ali já em Ribas do Rio Pardo, novos investimentos estão vindo para cá, você tem uma BR que não consegue escoar toda essa produção, é de dar vergonha. Sim, eu entendo que o governo, ele se preocupou em dar incentivo para que as empresas viessem para cá, instalassem, pagassem impostos, fizessem toda a estrutura, mas esqueceram do principal, né, as nossas ferrovias estão abandonadas, que seria o meio para se resolver o alívio dessa situação toda que nós estamos vivendo hoje, você precisa andar na BR prestando atenção para ver se não tem um pau de eucalipto caído, para ver se não tem algum obstáculo na pista, um pedaço de pneu, porque acontece isso, na última viagem que eu fui ao Campo Grande tinha pneu no meio da pista, então você tem que desviar. Outro detalhe, nós, quando foi recapiado esse trecho de Tralagos até Água Clara, nós fizemos uma solicitação ao DENIT para que fizesse a terceira faixa, então você pode notar que de Tralagos a Água Clara tem diversas terceiras faixas, o que facilitou em muito o trânsito nessa rodovia, mas infelizmente a questão não é só física, a questão é humana também, é inteligência humana, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência de que ele precisa dirigir com responsabilidade, não só o motorista que tem seu carro particular, que vai atender uma necessidade em Campo Grande ou vem de lá pra cá, ele precisa ter habilidade, responsabilidade, porque ele precisa dirigir pra ele e pra quem está na pista também, tá? Precisa ter esse cuidado. Outra coisa, eu acredito que essas pessoas que são contratadas pra dirigir essas carretas com duas carrocerias aprendem a dirigir dentro da nossa cidade como você mesmo sabe disso, você constata o tanto de carreta de autoescola que tem em Tralagos ensina as pessoas dirigindo em carreta dentro do trânsito da cidade, mas não ensinam a dirigir no trânsito das rodovias. Quando a pessoa pega uma carreta dessa numa certa velocidade e precisa frear ou fazer uma mudança brusca de direção, geralmente essa carreta ela se descontrola o cavalo das carrocerias. É muito perigoso tudo isso. Eu não digo nem isso eu digo assim qual a necessidade de um caminhão de uma carreta com duas carrocerias fazer uma ultrapassagem na subida. Mas é justamente isso Israel. Qual a necessidade? É exatamente isso que eu estou dizendo a pessoa não tem habilidade ele mal consegue ele tira a habilitação pra dirigir mas ele não tem a experiência necessária e isso que causa acidente muitas vezes você está andando você vai ultrapassar quando você está ultrapassando o camarada joga a carreta em cima de você então ele não olha no retrovisor ele não vê ou ele dorme no volante outro dia aconteceu comigo eu estava indo para Campo Gante e o camarada fazendo zigue-zague na pista eu acelerei rápido quando cheguei perto dele eu buzinei para acordar porque eu sei que comigo não ia acontecer naquele momento ali mas ele poderia acontecer com outra pessoa então há diversos aspectos a serem abordados nisso nessa audiência para que as pessoas e as autoridades elas tomem as providências necessárias então eu vejo que de tudo que a comunidade faz que a sociedade organizada pede e solicita reivindica precisa ser atendido nós estamos tendo quero dizer o apoio das câmaras municipais de Translagos eu quero citar aqui o nome do doutor Cassiano o doutor Issam que está nos dando um grande apoio com relação a isso porque há necessidade dessa mobilização não só de Translagos Israel mas de toda a nossa região nós precisamos poupar essas vidas que estão sendo perdidas nas nossas estradas muito bem eu vou fazer um rápido break daqui a pouco a gente volta para falar ainda mais sobre essa audiência e sobre essa luta que é pela duplicação não é apenas uma duplicação para o conforto de quem transita não é pela segurança e também a preservação de vidas volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcred Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3560 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00 De volta com o RCN Notícias desta quarta-feira 7 horas e 35 minutos eu estou conversando aqui com o Suede Torres integrante do Conselho Interativo de Segurança Micro Regional Leste Mato Grosso e também o de Jair Martinez que faz parte do Três Lagoas nos Trilhos do Futuro falando da audiência pública que acontece amanhã na Câmara Municipal a pedido da duplicação da BR-262 agora a duplicação da BR-262 muitas pessoas interpretam de uma forma que vai existir uma concessionária que vai começar a cobrar pedágio é esse o caminho é esse o pedido Suede não o que acontece é que nós já temos exemplos já temos experiências do que está acontecendo a BR-163 aconteceu isso vamos duplicar a BR-163 aí já colocaram pedágio começaram a cobrar o pedágio dos usuários e a BR-163 está abandonada as empresas abandonaram a duplicação o trabalho e agora inocência também essa estrada não sei se houve algum projeto de duplicação mas já estão colocando um pedágio entre o Cazuza e o Ponto Recreio eu acho isso tudo um absurdo nós já pagamos IPVA licenciamento dos carros a população os usuários já tem o custo da danificação dos veículos com a estrada mal conservada os acidentes que acontecem e agora nós temos que pagar antecipadamente pedágio para que eles consigam dinheiro eu acho que não está certo eu acho assim o governo tem que duplicar a estrada dar condições aos usuários de ter uma boa estrada aí sim cobrar o pedágio mas não a inversão como já montar as praças de pedágio sem fazer as melhorias sem a estrutura necessária pois é na 163 de Campo Grande a Jaraguari e Camapuã aconteceu isso alguns trechos são duplicados mas a grande parte ainda é pista simples e é a CCR que administra ali aquela região não foi o que era combinado infelizmente isso agora já nós estávamos conversando aqui inclusive no intervalo é a questão também do peso dessas carretas extrapola qualquer padrão de asfalto isso aí é verdade eu vou tomar como exemplo uma experiência que eu tive recentemente eu tive minha filha mora em Curitiba eu passei por Telema com Borba Telema Borba é a fábrica da Clabin lá e lá tem uma placa gigantesca que diz assim bem-vindo ao maior parque fabril de celulose mas já foi ultrapassado a gente sabe disso só que você não vê tremião rodando no estado do Paraná mas por que? a topografia não conversa eu sou do segmento de transporte eu sei qual que é o volume de carga que cabe em cada caminhão e outros mais então se você e aqui nós temos mais um agravante nós não temos balança na BR-262 nós temos aí balanças privadas aqui na saída para Brasilândia alguma coisa assim aí você quem me diz que aqueles caminhões estão andando no peso exigível um tremião a carga bruta dele é 74 toneladas mas você olha naquilo ali você sabe que exemplo disso são as rodovias que a gente anda já existe aqueles aqueles facões né? você está vendo aqueles facões isso é excesso de peso não adianta então é uma preocupação também já que nós estamos falando num conjunto de soluções nós precisamos ver esse detalhe também a legislação diz isso se a gente quer transformar caminhões em trem nós estamos invertendo as posições não sou contra as transportadoras pelo contrário eu acho que isso tem que haver mas com ponderação né? será que todos esses caminhões estão andando com peso? como é que eles medem isso? não sei é uma dúvida minha tá? mas então a gente tem que ver esquisito também né? até porque essas indústrias indústrias no geral não vamos generalizar um segmento no geral tem um padrão de qualidade todas elas pregam o padrão de qualidade e um dos padrões de qualidade também é o bem-estar da sociedade agora mandar um trem minhão gigantesco com um motorista ali despreparado não tô falando de todos novamente alguns pesado que faz vai podar uma outra carreta um outro trem em uma subida foge todos os padrões de qualidade a gente sempre está aqui divulgando o trabalho do SESC Senat de educação os motoristas de educação ou seja tem as ferramentas para fazer educação quando nós vamos numa indústria fazer uma reportagem sempre esprega aqui tem um padrão de qualidade aqui a gente preza pela saúde dos nossos trabalhadores a gente preza pela segurança mas na rodovia quando a gente vê justamente é o contrário amanhã qual o horário da audiência e quem são as pessoas envolvidas que foram convidadas a participar dessa audiência pública o Suede Bom a audiência pública será amanhã na Câmara Municipal eu só me confundi com relação ao horário 18h30 às 18h30 convidamos toda a população representantes de entidades enfim todos os interessados a participarem dessa audiência porque nós vamos discutir assuntos de interesse de todos nós não só de Tres Lagos mas toda a regional Costa Leste e do Estado também porque eu acho que nós estamos falando agora de preservação de vida eu acho que o mais importante é isso hoje Israel porque você ter uma estrada que mata uma ou duas pessoas a cada semana é um absurdo então eu acredito que esse trabalho que estamos fazendo através do Conselho Interativo de Segurança o Instituto de Desenvolvimento Socio-Econômico Ambiental de Tres Lagos que é participativo nessa luta nossa e o Tres Lagos no Trigo do Futuro nós estamos junto com todas as entidades sindicatos associação comercial sindicato rural enfim sindicatos empregados na rurais de Tres Lagos e todas as entidades a Câmara Municipal dando o maior apoio então eu acho que há necessidade sim de nós conseguirmos amanhã definirmos alguma coisa para que sensibilizemos as autoridades seja elas municipais estaduais federais para que se faça um trabalho bem feito nós sabemos perfeitamente que essa duplicação não vem da noite para o dia mas que ela venha com um contexto em que já comece a se ter tomado as providências para preservação da vida e nós tenhamos um melhor trânsito nessa rodovia que estão chamando de rodovia da morte infelizmente infelizmente e na verdade essa audiência eu gostaria até que você falasse não é uma declaração de guerra pelo contrário pelo contrário justamente chamar todo mundo para que a gente possa viver ter essa harmonia porque Tres Lagos está produzindo um grande setor um polo industrial grande crescimento e a gente só vê a noticiagem de que haverá ainda mais investimento não pode ficar a situação que está vivendo a BR-2002 Israel bem lembrado aqui a gente não está procurando culpados nós não queremos incriminar ninguém pelo contrário a gente está buscando soluções e dentro dessas soluções a gente quer atuar em todas as vertentes então nós conclamamos todos os representantes da sociedade como um todo isso é aberto ao público haverá outras audiências todos os municípios em volta vai haver audiência nesse sentido Campo Grande na próxima quarta-feira tem uma audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande sobre isso também na próxima quarta-feira então o que a gente quer é simplesmente que a gente crie situações que venham a trazer uma melhora para a BR-2002 e também as rodovias adjacentes eu vou citar um exemplo aqui a MS-040 de Santa Rita do Par da Campo Grande se a gente fizer um levantamento tanto de mortes que já ocorreu nessa rodovia pessoas eu tive num hotel recentemente lá eu falei a gente vê um casal aqui em Lua de Mel e eles não tinham como pôs e seguiram para Campo Grande morreram na rodovia porque atropelaram a ANTO um casal recém-constituído então você começa a ver essas situações e não só as vidas humanas mas os animais a fauna como um todo então o que nós queremos é que a gente defina ações metas prazos ó nós conseguimos fazer isso em determinado tempo isso em determinado tempo para que a gente comece a promover uma afinização de ideias para que a gente leve a um contexto que venha resolver a situação de todos né você é usuário da 262 também todo mundo usa nós estamos e aqui até uma uma situação que eu menciono também nós somos uma das poucas capitais né sem ligação né aérea Três Lagos com a capital eu não consigo conceber isso você vai em vários estados qualquer cidade do importe da importância que tem Três Lagos tem uma ligação aérea com a capital literalmente ou de Jair literalmente quando você se reúne com amigos que moram em outros estados ou que venham para Três Lagos eu falo assim literalmente eu moro no mato porque é um mato grosso do sul é o nome do nosso estado mas não precisa ter essa sensação de morar no mato aí você pega uma rondom vai até Aracatuba aí volta para Três Lagos você vê o desenvolvimento pega Três Lagos e vai até a capital são 330 quilômetros são apenas 330 quilômetros você gasta mais de 4 horas para fazer um percurso de 330 e eu não estou falando de acelerar no último não é de seguir ali a velocidade máxima de 110 quilômetros você gasta tudo isso numa viagem e você chegar completamente cansado pela tensão que a rodovia tem pela preocupação que você tem que estar seguindo com outros motoristas que deveriam dar exemplo e não dão exemplo tensão com animais em pista realmente o governo estadual prefeituras municipais precisam olhar não mais para o desenvolvimento econômico mas para o desenvolvimento de infraestrutura para escoar toda essa produção e quando eu falo escoar toda essa produção não apenas o que nós produzimos mas o setor hoteleiro o turismo porque eu 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 fico indignado indignado mesmo é três lagos ter esse potencial de águas essa beleza de águas e a gente vê que não tem nada sendo desenvolvido para atrair essas pessoas para vir conhecer três lagos é a capital da celulose poxa que bom bacana parabéns mas a gente não vive só do eucalipto aí você vê o comércio poxa tem que comprar na internet não compra aqui mas como é que o comerciante vai trazer produtos de qualidade se a infraestrutura não chega a ter ele ou quando chega chega com um preço exorbitante justo se eu estiver falando uma besteira aqui Suede você que é do comércio você me corrige como é que o comerciante vai ter competitividade para trazer produtos de qualidade sendo que a infraestrutura encarece Só para fazer uma ciência rápida quando você compra um produto que custa 100 reais no estado de São Paulo você tem 7% de crédito 7 reais quando você vende você coloca suas despesas vamos dizer você coloca suas despesas e depois o teu lucro e você vende esse produto vamos dizer isso hipoteticamente você vende por 200 você tem todas as despesas hipoteticamente pode ser 120, 200, 190 você vai pagar 17% quer dizer você paga 34 de ICM se você vender por 200 você paga 34 se você vender por 150 são 17 mais 7, 50 24, 50 aí você tira o 7 quanto você paga de imposto? é um absurdo nós já somos tributados na hora da compra então Mato Grosso do Sul está sendo penalizado isso essa briga é de 1980 80 e poucos mas nunca se resolve sabe então o que acontece nós temos muita coisa para ser resolvida mas infelizmente aí eu falo é a ganância da arrecadação porque quanto mais se sobe a alíquota menos imposto se arrecada a questão é inversamente proporcional se diminui a alíquota aumenta a arrecadação então infelizmente nós temos isso aí o que nós precisamos é que haja coerência em todos os nossos atos não só nós como pessoa mas os atos governamentais também pois é então amanhã dia 24 às 18 horas e 30 minutos na Câmara Municipal audiência pública para discutir aí a situação da BR-262 Jair muito obrigado viu pela sua presença obrigado Israel mais uma vez aqui representando o IDESIA MS o Três Lagos nos Trilhos agradeço imensamente a oportunidade é isso aí que torna uma sociedade mais forte é a conjunção de ideias e estamos aí para isso para tentar amenizar um pouquinho das situações e o Suede Torres nosso companheiro de sempre nos atendendo obrigado também Suede eu que agradeço a oportunidade Israel porque afinal de contas é para levar toda a população a conscientização da necessidade dessa tomada de atitude muito bem 7 horas e 49 minutos eu vou até Campo Grande nos estúdios da CBN hoje com Matheus Adriano para falar e os destaques nesta manhã aí em Campo Grande bom dia Matheus bom dia Israel bom dia a toda a nossa audiência hoje eu venho falar um pouco de esporte porque depois de 6 anos Campo Grande volta a receber o Campeonato Brasileiro de Motocross nesse fim de semana será realizada a quinta etapa da competição com disputa em 11 categorias a pista montada no Parque Jacques da Luz conta com 1.700 metros de extensão ela foi construída recentemente e possui curvas fechadas e retas de alta velocidade de acordo com a programação da Confederação Brasileira de Motociclismo os treinos livres começam no sábado dia 26 que é aniversário de Campo Grande às 8 horas da manhã as provas oficiais já começam no mesmo dia com disputas nas categorias MX5 MX4 e Nacional começando às 4h40 da tarde muito bem tivemos aí a perda do sinal do Matheus mas sábado é aniversário da capital e tem vários atrativos culturais e também esportivos aí como a prova de Motocross que acontece lá no Parque Jacques da Luz nas Moreninhas né então tá aí obrigado ao Matheus Adriano pessoal da CBN Campo Grande Toto 7h51 tomar um cafezinho opa não retorno tem o Albert Silva e tem mais informação por aqui Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 R.C.M. Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial empresarial industrial ou rural a 3 Lagoas Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a 3 Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos somos referência em energia solar solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 O Cicobe MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em 3 Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobe MetalCred RCN Notícias 7 horas 53 minutos vamos direto para as ruas de 3 Lagoas com o repórter Albert Silva e o seu destaque aí Albert bom dia Oi Israel bom dia para você mais uma vez bom dia para toda a nossa audiência nós estamos aqui em frente ao 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em 3 Lagoas daqui a pouco aqui vai ter uma uma festa o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui está comemorando o seu 33º aniversário do 2º Batalhão então vai ter entrega aqui de medalhas de ouro medalhas de prata medalhas de bronze algumas autoridades vão estar presente nesse momento ali eles estamos nos últimos ajustes para fazer essa solenilidade que começa daqui a pouquinho por volta das 9 horas da manhã então algumas autoridades vão estar presente e no nosso TVC agora a gente vai estar trazendo mais detalhes aí sobre esse aniversário do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Trasagoso algumas viaturas aqui em frente do batalhão já está posicionadas aqui então daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo detalhes aí dessa festa Israel para a gente fechar tem algumas oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho eu acabei de conversar com o Jean Carlos ele que é diretor lá da Casa do Trabalhador são 188 184 vagas portanto o pessoal pode procurar como motorista carreteiro como 20 oportunidades motorista de caminhão operador ou operadora de caixas 15 oportunidades repositor em supermercado são 10 vagas então dá uma passadinha na Casa do Trabalhador Rua Munir também é número 86 no centro não fecha por horário de almoço aberto das 7 da manhã até as 5 horas da tarde então dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador e para a gente encerrar vamos falar aqui da multivacinação na campanha de multivacinação que acontece agora nesse final de semana tem alguns locais que vão ser atendidos os locais é o Poço de Areia Nossa Senhora Aparecida no Arapuá também Garcias assentamento 20 de março Pontal do Faia Fazenda União Pousada do Sucuriú Ranchos Maresia Barraca do Queijo na BR-262 Sudário da Escola Antônio Camargo no Vera Cruz então o pessoal tem que ficar atento que nesse final de semana tem a campanha de multivacinação rural 2023 diversos pontos da zona rural de Transagoso o intuito aí é disponibilizar a vacinação em locais específicos para crianças adolescentes adultos idosos cães e também gatos inclusive na semana passada nós conversamos com o coordenador do CCZ o Everson Otoni e ele deu detalhes aí dessa campanha que é muito importante né para o pessoal aí da zona rural Israel muito bem Albert Silva obrigado pela sua participação trazendo os destaques aí né do setor policial também das oportunidades de emprego para esta quarta-feira olha só todas as oportunidades que o Albert falou elas estão disponíveis em nosso portal rcn67 tá bom rcn67.com.br basta acessar lá e ficar por dentro de tudo que acontece aí não só em Três Lagoas como Campo Grande Paranaíba e também Aparecido Taboado 7 horas e 57 minutos gente começou ontem em Conxim a Copa dos Campeões né as modalidades do basquetebol vôleibol e tem atleta de Três Lagoas participando hein Três Lagoas está sendo representado pela equipe masculina de basquetebol que ficou em terceiro lugar da primeira divisão e também da equipe feminina de vôleibol que foi vice-campeã da primeira divisão em julho eu conversei aí com o pessoal do basquetebol que já está lá competindo e você vai relembrar agora comigo desses garotos Pablo Henrique Oliveira da Silva 14 anos 1,85m de altura ele é atleta de basquetebol e joga pelo time da escola estadual Dom Aquino em Três Lagoas orgulhoso ele mostra o troféu e a medalha de terceiro colocado que o time conquistou nos jogos escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul que foi disputado entre os dias 17 e 22 de julho em Dourados o jovem atleta fala deste título inédito competição maravilhosa aí com a minha equipe conseguimos garantir o terceiro lugar e na Copa dos Campeões a gente pretende ficar em primeiro a Copa dos Campeões que o Pablo se refere reúne as quatro melhores seleções do estado o resultado veio depois de se destacar em todas as fases e chegaram a semifinal contra a equipe de Rio Brilhante que levou a melhor e venceu por 64 a 31 na briga pelo terceiro lugar Três Lagoas fechou o placar em 47 a 41 contra a garotada de Ponta Porã agora o time de Três Lagoas se prepara para encarar a Copa dos Campeões que acontece no dia 22 de agosto na cidade de Coxim e reúne os quatro melhores times Rio Brilhante Dourados Três Lagoas e também Maracajú confiante o atleta e sua equipe terão pouco tempo para se preparar e irem buscar o título de melhor basquetebol de Mato Grosso do Sul treino intensamente todo dia até chegar lá na hora a gente vê o que a gente consegue fazer o professor de Cão Tavares faz parte da comissão técnica e está confiante no talento dessa rapaziada que irá representar Três Lagoas mesmo sendo tão jovens a estatura do time é de 1,80m e ressalta que são talentosos um dos times mais altos do estado o time de Dourados é um time alto o time de Rubilhante é um time que tem a qualidade técnica mas é um time mais baixo o time de Dourados tem dois meninos bem alto e o time de Três Lagoas eu acho que na média é o time mais alto do estado pode criar essa expectativa desse título para a nossa cidade? ah, nós vamos fazer de tudo esse menino talentoso a gente correndo atrás a equipe eu o professor Mauro o professor Ronaldo nós vamos fazer de tudo para treinar esse menino para trazer um bom resultado para Três Lagoas e a torcida pode ficar animada o que depender desses jovens o título de campeão de basquetebol vem para Três Lagoas não é mesmo, Pablo? todo mundo muito animado e confiante que nós vamos ficar em primeira nessa competição quer mandar um abraço aí para a galera? abraço aí para a escola aqui no Correia e para todo mundo aí diretora Sandra tamo junto muito bem rapaziada boa sorte para o pessoal do basquetebol boa sorte para as meninas do vôleibol oito horas em ponto e antes de me despedir falar dessa onda de calor hoje aqui em Três Lagoas a previsão pode ultrapassar os trinta e sete graus mas em Manaus gente olha só em Manaus as temperaturas podem chegar a quarenta e nove graus é muito quente hein, seu Totó? é, a gente acha que aqui está quente lá vai estar cozinhando exato senhoras e senhores muito obrigado pela companhia do RCN Notícias nessa manhã de quarta-feira logo mais às onze horas tem o TVC agora até mais, tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olito Mancini 3565 RCN Notícias